Só quer Só quer Qualquer dia acaba-se a fita Mais uma prazo gira não vai apostar Avento pica medo tudo na escrita Encha a retina até o sol voltar Se a castigo desanimar-se Só vai piorar Deixou de ser o mal de nós Ganga no lombra Mais um tom no bar Como vês estou cada vez menor Só quer confraternizar Não preciso saber como é que vai acabar Só quer ou me apetece estar e não estar Tu queres, queres falar Uma semana de merda não está mal Já foi mais difícil dizer De pestana fechada Mal é tal do material Mesmo que quisestes Tão que podias o ser Geração retro Com tudo a perder É quase certo Uma vez óbvia desiludir Mostra-me lá O que eu não consigo ver Eu troco por aquilo que eu quero ouvir Só quero confraternizar Não preciso saber como é que vai acabar Só quero ou me apetece estar e não estar Tu queres, queres falar Não preciso saber como é que vai acabar Só quero confraternizar Não preciso saber como é que vai acabar Só quero ou me apetece estar e não estar Só quero ou me apetece estar e não estar Tu queres, queres falar Só quero Só quero Tchau Tchau Tchau